A cultura do cancelamento, criada principalmente por pessoas que dizem respeitar a sua opinião, desde que, é claro, seja igual a delas. Infelizmente, já está inserido no mundo em que a gente vive. Obviamente, tem pessoas que fazem coisas erradas e devem sofrer as consequências desse seu ato. Mas tem casos em que simplesmente a pessoa sofre isso só por não pensar da mesma maneira que os canceladores e muitas vezes isso acaba até encerrando a sua carreira. Por exemplo, existem pessoas, atores, em Hollywood que perderam o espaço só porque decidiram se dedicar a projetos cristãos e a abraçarem publicamente a sua religião. Pensando nisso, hoje a gente resolveu mostrar para vocês os atores que foram perseguidos em Hollywood por serem cristãos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Kevin Sorbo Kevin Sorbo foi um dos artistas mais famosos dos Estados Unidos nos anos 90. Talvez até você não se lembre dele hoje, mas ele era o protagonista de uma das séries de maior sucesso daquela década, que foi a série Hércules. Depois, ele ainda fez outra série de sucesso no início dos anos 2000, chamado Andrômeda, que teve também mais de 100 episódios, além de participações em outras produções de sucesso. Até que tudo mudou, depois que ele resolveu mostrar de maneira mais forte a sua crença. Em seu livro, Minha Jornada de Hércules para Mero Mortal, Como Quase Morrer Salvou Minha Vida, ele conta que teve um problema muscular grave após uma cena de Hércules, e coloca em grave nisso. Exames revelaram que Sorbo tinha sofrido uma ruptura grave do fluxo sanguíneo para o antebraço, causada por um aneurisma em uma artéria perto do ombro. Ele fez uma cirurgia para desbloquear a tal artéria, mas, após a cirurgia, uma ressonância magnética revelou algo pior ainda, que Sorbo tinha sofrido três derrames. A doença o enfraqueceu e atrapalhou o seu trabalho, levando o ator a ter depressão e outros problemas psicológicos. Bom, todo esse B.O. acabou mudando sua vida. Um dos principais fatores para sua recuperação foi se aproximar mais de sua esposa e da sua fé cristã. O ator diz que essas duas coisas fizeram com que sua vida se tornasse mais feliz do que antes da doença, e a partir desse momento, Kevin então começou a se dedicar mais ao cristianismo e a defender posições mais conservadoras. Duas coisas que o povo de Hollywood não é lá muito chegado, convenhamos. A sua esposa ainda o alertou e disse que ele teria problemas por isso. Bom, foi dito e feito. Sorbo, a grande estrela da TV dos anos 90, de uma hora para outra, simplesmente parou de receber ofertas de trabalho. Para vocês terem ideia, ele era tão requisitado que tinha dois agentes. E já de cara, os dois ligaram para Kevin para dizer que não trabalhariam mais com o ator, por conta de suas posições que poderiam causar problemas para eles. Depois desse episódio, Kevin nunca mais foi chamado para um papel em Hollywood. Antes protagonista da série mais assistida dos Estados Unidos, Kevin se tornou uma persona não grata pelos grandes estúdios de Los Angeles. Abre aspas para Sorbo. A coisa toda em Hollywood é que todos eles gritam por tolerância, por liberdade de expressão, mas é tudo uma via de mão única para eles. É impressionante como eles conseguem acabar com a vida de alguém hoje em dia. Felizmente para Kevin, a vida não acabou. Após o cancelamento, o ator se dedicou a produções independentes dos grandes estúdios. Como o filme cristão, Deus não está morto. E o mais recente, ele participou, chamado de Deixados para Trás. A propósito, eu assisti esse filme no cinema. Ele é um filme bem interessante, por sinal, fala um pouquinho sobre o arrebatamento. É bacana. Para quem curte o tema, vale a pena dar uma conferida. Jim Caviezel Jim Caviezel, depois que interpretou Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo, viu um cancelamento forte da indústria e sua carreira entrar em queda. Ele sabia que isso iria ocorrer. Contando um pouco da sua história de fé, após tentar ser fuzileiro naval e jogador de basquete durante a juventude, Jim quebrou a perna, encerrando de vez as suas chances de fazer carreira em alguma de suas paixões. Foi então que, aos 19 anos, ele afirmou ter tido uma experiência com Deus, em que ele foi convidado para seguir a vida como ator. Abre aspas. Senti esse amor que nunca havia experimentado antes, essa paz que nunca senti antes. Ouvi Deus dizer. Gostaria que você fosse ator. Disse Jim. Seguindo essa direção, aos 24 anos, foi para Los Angeles, sem nada certo, para tentar a carreira e conseguiu seus primeiros papéis de mais relevância. Antes de participar do filme produzido e dirigido por Mel Gibson, Jim tinha se tornado um ator querido pelos estúdios de Hollywood. Ele já tinha a participação de grandes projetos como Alta Frequência, Conde de Monte Cristo, Crimes de Primeiro Grau e outros filmes e séries conhecidos lá nos Estados Unidos. E aqui também, para a gente, né? Mas o amor de Hollywood acabou por ele depois da sua interpretação como Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo. Caviezel contou que nasceu em uma família católica e sempre foi religioso, mas ainda não tinha trabalhado em projetos diretamente ligados à fé. Até que em 2004, Mel Gibson procurava um ator ideal para interpretar Jesus Cristo. Ele queria alguém que tivesse 33 anos e seu nome iniciasse com J.C., assim como Jesus. E foi assim que Jim Caviezel foi escolhido. Quando Mel Gibson foi negociar com o ator, ele ainda o alertou que nunca mais conseguiria voltar a trabalhar em algum papel relevante de Hollywood, porque já sabia que o jovem sofreria perseguição. Mas a resposta de Jim foi a melhor. Isto é o que eu acredito. Todos nós temos uma cruz para carregar. Eu tenho que carregar a minha própria cruz. Se nós não carregarmos nossas cruzes, nós seremos esmagados sob o peso delas. Bravo. E é claro, né? Não deu outra. Pior que já nas gravações, parece que o diabo já tentou o cara, né? Ele foi atingido por um raio, ficando apagado ali por alguns segundos. Enquanto você estava filmando, você foi atingido por um raio? Sim, eu estava iluminado, como uma árvore de Natal. Eu fui. Enquanto eu estava fazendo o sermão da montanha. E eu sabia que ia me atingir cerca de quatro segundos antes de acontecer. Eu disse, eu vou ser atingido. E quando aconteceu, eu vi os figurantes se jogarem no chão na minha frente. O que eles viram foi fogo saindo pelos lados direito e esquerdo da minha cabeça. Iluminação em todo o corpo. E Mel teve... Durante a filmagem, eles falaram, você tem isso na câmera? O que aconteceu foi que ele disse, ação! E enquanto as câmeras se aproximam de mim, e bem por aqui, é onde essa luz acabou de gerar. E quando ela veio, no momento em que chegou a mim, eu ouço o Mel gritando, o que diabos aconteceu com o cabelo dele? Parece que fui ver o cabeleireiro do Dom King. Teve um ombro deslocado e sentiu tanta dor na cena do flagelo que precisou parar de gravar e ficar uma semana afastado. Para quem nunca viu o filme A Paixão de Cristo, é o filme que mais tenta mostrar o quão doloroso, podemos dizer, foi o tamanho do sacrifício que Jesus fez por todos nós na sua morte. Então as cenas deviam ser bem pesadas para ele também. E após as dores da Paixão de Cristo, veio o que Mel Gibson tinha previsto. Desde o lançamento do filme, Jim não conseguiu nenhum outro papel relevante em Hollywood. Interpretar Jesus foi realmente um caminho sem volta. Para vocês verem a marcação desse povo hollywoodiano, com assuntos cristãos e filmes do nicho, A Paixão de Cristo foi um sucesso do público em geral. Mas os críticos acabaram com o filme e disseram ser antissemita e muito violento. Talvez se Jesus tivesse usado o pronome neutro e tivesse ali usando uma tanguinha colorida, a crítica teria gostado. Após a grande repercussão de A Paixão de Cristo, Jim Caviso fez poucos papéis. Mas pelo menos ele fez uma série bem legal produzida por J.J. Abrams, que pouca gente fala, que é Person of Interest. E se você acha que ele se arrepende, você está enganado. Chega um momento da vida em que é preciso abdicar do nome e da reputação para defender a verdade. Jim provavelmente nunca vai fazer nenhum filme da Marvel ou da DC, mas certamente ele fez o papel do maior herói da história. Mas existe um ator que faz papel ali, na Marvel inclusive, que tentam cancelar há anos por ser cristão. E o que parece, até hoje não conseguiram. Chris Pratt Chris Pratt é sem dúvida um dos atores que mais tentam cancelar em Hollywood. Desde que ele declarou a sua fé cristã em 2018, o capitão dos Guardiões da Galáxia da Marvel, o Senhor das Estrelas, vem sendo perseguido nas redes sociais. Tudo começou quando, após ser homenageado num evento da MTV, Chris fez um discurso louvando a Deus e incentivando os espectadores a se abrirem para o amor do Criador. Deus é verdade. Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Acredite nisso. Eu faço. A verdade é que depois desse discurso, somado a ele se expor mais e mais em suas redes sociais demonstrando seus valores cristãos, sua vida nunca mais foi a mesma. Pensa num cara perseguido no meio. Até a atriz famosa foi a público que iria a cabeça do cara. A militante Ellen Page, que agora atende pelo nome Elliot Page, após a transição de gênero, que já até foi indicada a Oscar, afirmou que ele ia em um grupo protestante, abre aspas, infamamente anti-LGBT. Militantes LGBT criaram então uma campanha para substituir o ator dos filmes da Marvel. E esses pedidos ganharam força e repercussão nos Estados Unidos, chegando até mesmo aos diretores e atores da Marvel. Mas seus colegas, que o conhecem bem melhor do que qualquer um, o defenderam e bateram de frente com esses lacradores, sendo contra a sua substituição. Até mesmo Robert Downey Jr. saiu em sua defesa e ainda deu uma cutucada nesse povo chato. Abre aspas. Que mundo, os sem pecado, estão querendo jogar pedras no meu irmão, Chris Pratt. Um verdadeiro cristão que vive por princípios, nunca demonstrou nada além de positividade e gratidão. O diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn, ele foi ainda mais longe e disse que se Pratt saísse, todos sairiam com ele. Bom, mesmo com todas as defesas possíveis, eventualmente a turminha do amor tenda ainda a ferrar o Concaro. Por exemplo, após se divorciar e casar de novo, o ator compartilhou uma foto com a nova companheira em que a elogia e agradece o filho que eles têm junto. Daí, é claro, essa turminha já começou a dizer que por conta dessa frase, ele odiava seu filho com a antiga esposa, além de odiar a antiga esposa também. como sempre, eles distorcem totalmente as coisas. Abre aspas para o Chris. Meu filho vai ler isso um dia, ele tem nove anos e está gravado para sempre na internet. Isso realmente me incomodou. Eu chorei por isso. Eu pensei, eu odeio que essas bênçãos na minha vida sejam, para as pessoas próximas a mim, um fardo real. Além disso, já tentaram cancelar Chris por ele seguir políticos republicanos. Para quem não sabe, seria mais ou menos como se fossem os políticos de direita lá dos Estados Unidos. Também por usar uma camiseta com a frase Don't tread on me, utilizada ali por conservadores americanos. Enfim, é aquilo, se você não tiver as mesmas ideias deles, não pensar exatamente igual a eles, você vai ser cancelado até que não sobre mais nada. O Chris até hoje está vencendo o cancelamento. Esperamos que ele consiga continuar ganhando essa batalha e não se dobre ao politicamente correto. Mas se perder também, ele sabe que algo maior o espera. Mas é aí, você sabia desse cancelamento que existe em Hollywood por conta dos cristãos que não se escondem, os atores? Existem mais atores que foram cancelados, mas o vídeo já está longo. O Mel Gibson também, eu sei que foi. Então, deixa o like aqui, compartilha, se inscreve no canal que a gente traz a parte 2. Quem quiser me seguir no Instagram, é o Marcelo Milos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí